Vereador Jefferson, e agora, com a compreensão, agora faz uso da palavra o vereador César Sim, que dispõe de oito minutos. Agradecer aos companheiros do PT que compreenderam e autorizaram a mudança na ordem. Vereador César. Faço os meus agradecimentos também, Sr. Presidente. Vereador Wanderlei de Oliveira, que preside essa casa. Vereadores Marcos Rosa, Roberto Tribes, que compõe a mesa diretora. Meus colegas vereadores que compõem este parlamento. Senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário. Os alunos acadêmicos das nossas universidades. Saudações especiais, vereador Brajão Caglio. Meus amigos, meu suplente Ailton de Sousa Ito, meu amigo, meu colaborador, Francisco Marques Popular Chico Bala. Senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. Senhores e senhoras que nos honram com a audiência através de outras formas de nós chegarmos até aos senhores e senhoras em nossos cumprimentos. Sr. Presidente, senhores vereadores, na última sessão, quando justifiquei o meu voto pela derrubada do veto relativo ao Coplan, eu usei a paródia, assim dizendo, mineira, e fiz registrar que sabia onde estava. E eu só não sei onde estou, vereador Adriano, que estou feliz, muito honrado, envaidecido e orgulhoso de aqui estar. Eu não vou usar essa tribuna para fazer autoelogio, mesmo porque sou partidário da filosofia de Sócrates. Quando pregava um discípulo, e o discípulo perguntou, por que o mestre não tem uma estátua? E Sócrates disse a ele que era melhor que o povo perguntasse, vereador Marcos, para que ele tinha uma estátua, do que por que ele não tinha uma estátua? Eu quero elogiar essa casa. Aí sim. E elogiar essa casa não é autoelogio absolutamente nenhum. Não elogiar pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, vereador Becker, vereador Maurício, vereador Ivan Atz. Mas pela... Pelo nosso comportamento. A sociedade tem que prestar atenção que alguma coisa de boa está acontecendo. A primeira delas foi na eleição da mesa, vereador Wanderlei. Um mês antes estava decidido, sem conchavo, sem compra de voto, sem discussão, sem aquela coisa que... Quando o cidadão faz, manda para a delegacia o conchavo. Quando o político faz, diz que é inteligente. Então acabamos com isso. E a segunda foi no voto, derrubada do veto do prefeito. As claras, os votos decididos, as conversas, as discussões e ninguém mudou de ideia. É sinal que alguma coisa está mudando. É sinal que nós estamos tendo consciência. É sinal que nós estamos respeitando o voto que nos foi dado. Se a posição nossa é certa ou errada, a sociedade que vai decidir. Agora, tomada a posição, ela permaneceu e isso muito me orgulha. E outra constatação também, meu líder do governo, foi a ética do governo. O governo me chamou três, quatro vezes. Com ética, com dignidade, discutindo as claras, olho no olho. Na última vez eu não fui, porque não tinha mais coragem de olhar no olho dele e dizer não vou votar com o senhor. Não deu mais coragem. Não fui. Agora, quem errou nisso tudo? Quem errou? Quem bobeou nessa conjuntura toda? Permite uma parte, vereador Salazar. Pois não, vereador Robinho. Com a palavra e a parte, vereador Robinho. Queria parabenizar todos os vereadores, através do senhor, que a ética também foi de todos nós, inclusive do senhor, e queria parabenizá-lo por esse ato, porque o governo, tendo chamado em quatro oportunidades, o senhor manteve sua posição, sua postura, teve sim respeito ao voto que recebeu do cidadão de nossa cidade para representá-lo de forma adequada, e é isso que essa casa tem que fazer para fortalecer a nossa entidade e respeitar todos aqueles que confiaram no nosso trabalho. É isso, obrigado e parabéns ao senhor. E quem falhou? Eu não quero que o prefeito me chame para conversar. Eu quero conversar, vereador Nath, com a bancada de sustentação do governo. Com a bancada de sustentação. Está desarticulada, está desconectada, está desorganizada. Não faz fofoca, não faz reunião de corredor. É que acontecer essa conversa que o ex-vereador Brian Roncago sabe fazer muito bem. Conversar. Dá a impressão que a bancada do governo é vaidosa, tem o rei na barriga, não quer dialogar. E olha só, essa aqui é do vereador Célio Dias. A bancada do governo está sendo acusada de nem entender de matemática. Porque a bancada do governo não precisava de um voto para manter o veto. A bancada do governo não precisava de dois, porque com um voto a favor, seria decidido pelo meu presidente e daria o resultado mesmo. Uma abstenção só teria resolvido tudo. Vou repetir. Com uma abstenção, não é, vereador Célio Dias? O cálculo é de vossa excelência. Teria resolvido. Não precisava pedir voto para manter o veto. Era só um pedido de abstenção. Então, olha só. Concede uma parte, não é, vereador? Uma fofoquinha aqui. Diga, seu presidente. Quero dizer a vossa excelência que não resolveria. Não? Que o presidente também tinha posição tomada com respeito à posição de todo mundo. Não, não, não. Mas com uma abstenção daria sete votos. Precisaria oito. Vossa excelência votaria se houvesse um voto para o governo. O que eu quero colocar é que o governo não precisaria desse voto. Precisaria só de uma abstenção. Deu, presidente? Muito bem. A parte, vereador... Líder do governo, vereador Zanato. Eu só gostaria que o presidente anotasse aí. São duas interferências. Já tem mais dois minutos, viu, presidente? Está ficando ligeiro. Vossa excelência sempre tem o tempo necessário, porque qualifica muito o debate nessa casa. Obrigado, vereador. Eu só queria dizer, vossa excelência, que a bancada do governo sabe, sim, fazer conta. Lamentavelmente, uma conta, quando não chega a sete, não vai a lugar nenhum, porque se precisa de oito. E a nossa conta só chegou a seis. E, quando chegou a seis, não mudou mais. Não adiantava empatar, porque nós estabilhamos também a posição do presidente. Então, mesmo que empatássemos, mesmo que nós estivéssemos, estaríamos chegando na posição que chegou. Então, vereador, nós estamos cientes, e a bancada do governo está ciente, de que não tem voto suficiente para aprovar os projetos de interesse do governo nessa casa. E convoco, vossa excelência, para fazer parte conosco da bancada do governo. O governo está construindo tantas coisas boas para a cidade de Blumenau. É um convite muito honroso e a governabilidade vai ser mantida. Vereador César Sim, vereador César Sim, esta presidência concede mais dois minutos à vossa excelência, não sem antes, vereador César Sim, dizer que esta não é a disputa que funciona desse jeito. Os dois projetos mais importantes que nós votamos logo depois foram 14 votos e o presidente deixou de votar. Os mais importantes. Câmara de Vereadores votou fechada. Só para cutucar na bancada do governo, que já está sendo chamada carinhosamente, se disserem lá fora, eu vou dizer que é mentira, está sendo chamada carinhosamente, e parafraseando o vereador, líder do governo, de puxadinho. Precisa ter olho no olho, precisa conversar, precisa valorizar. E agora a governabilidade que vem aqui com a participação do meu presidente vai ser mantida, não precisa se preocupar não. O presidente colocou aí os projetos mais importantes, já aportaram aqui 27 projetos do governo, 15 nós aprovamos por unanimidade, com rito especial, ficando aqui até as 8 horas da noite, e nós vamos garantir esta governabilidade, sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza disso, nós somos pessoas responsáveis. E a derrubada do veto, hein? Vou começar pelo Jornal de Santa Catarina. Quando começou a discussão do projeto que o vereador Robinho, o vereador Célio Dias Zero Autores, o Jornal de Santa Catarina, colocou a sua opinião, que se aproveita essa oportunidade para ampliar a discussão. E o pessoal do Coplon e os puxa-sacos do Coplon não deram bola. Começaram a ocupar o espaço democrático da imprensa para atacar essa casa, e agora vão ter que vir aqui, para discutir, para conversar. Ninguém quer decidir sem ouvi-los. E aí o vereador Wanderlei de Oliveira também, naquela oportunidade, disse, estão na imprensa, mas ninguém vem conversar. De repente, com o representante nosso no Coplan, que nós entendemos agora com a criação do novo instituto, que tenha pelo menos a sociedade lá representada, e a Câmara de Vereadores também lá representado. A coisa fica clara, é televisionada. Para você que está em casa, nos assistindo, saber por que que determinado prédio é construído no local, que não deve ser construída. Por que que, como disse o vereador O Téu, ele não se ligou. Já foram mais dois. Mais 30 segundos para a V. Exª concluir, vereador. Obrigado, excelência. Obrigado. Então, olha só, agora, vereador Adriano, seu bairro vai ser ouvido, aqui, ao vivo, ninguém vai decidir as escondidas, nós vamos decidir com a participação de todos, e nós queríamos que quando fosse criado o novo Instituto de Planejamento, que essa casa fizesse parte desse novo Instituto, que se essa casa fizer parte, o povo do bairro, o povo do morro, vai estar, com certeza, lá representado, e não só a elite. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador César. Eu solicito ao vereador Bé...